Música Paz e bem, vivenciamos com toda a igreja o terceiro ano vocacional do Brasil, com toda a igreja do Brasil. Corações ardentes, pés a caminho. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos vossos caminhos, pelas vossas famílias, pelas vossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Enviai, Senhor, operários a vossa Mestre, pois a Mestre é grande e poucos são os operários. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Continua as caminhadas e a festa em honra à Nossa Senhora dos Navegantes na paróquia de Magalhães Laguna. Compareça, curta, compartilhe a nossa programação. Em nome do Senhor, nossa grande gratidão a você, colaborador do bem, das obras de Deus neste mundo. O evangelho que a igreja nos apresenta hoje, conforme o evangelista Marcos, no capítulo 3, versos 22 a 30. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, Ele está possuído por Beuzebú, é pelo príncipe dos demônios que ele espelha os demônios. Mas havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas, como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar? E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer? E se Satanás se levantar contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá? Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender. E então saqueará a sua casa. Em verdade eu vos digo, todos os pecados serão perdoados pelos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim, porque tinham dito, Ele tem um espírito imundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No início de sua missão, Jesus enfrenta a rejeição dos mestres da lei, os quais diziam que ele não estaria agindo pelo poder de Deus, mas sim pelo poder de Beuzebú. O príncipe dos demônios. A acusação era grave, passível de lapidação. Por meio da linguagem das parábolas, Jesus se defende e deixa clara a sua identidade. O seu poder vem de Deus e é superior a Satanás. Os verdadeiros caluniadores e cúmplices de Satanás são os que não reconhecem a manifestação de Deus. Quem, em plena consciência, com os olhos abertos, atribui ao demônio o que é a obra de Deus, comete pecado contra o Espírito Santo, o que não tem perdão. Não há perdão porque nem Deus consegue entrar na vida da pessoa se ela se fecha à luz do Espírito e recusa toda a oferta de perdão e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Juntamente com o Padre Antônio e com o Diácono Arnaldo, juntamente do nosso CPP, Conselho Pastoral Paroquial, e dos nossos CPCs, Conselho Pastoral das Comunidades, Juntamente com o Povo Santo de Deus, convidamos todos para participar da grandiosa festa em honra à Nossa Senhora dos Navegantes. Já começou com as peregrinações dia 16 e vai até o dia 5 de fevereiro. Muito obrigado pela sua participação e oração comigo. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Amém.